Olá pessoal eu sou o Denis do 2MV e devido aos grandes gaps que a gente teve hoje eu vou dar uma pequena esplanada aí a respeito da configuração do 2MV Force para a gente trabalhar em dias de gap tá o nosso indicador 2MV Force ele tem cinco perfis eu vou falar dos quatro perfis principais tá e as características deles tá então a gente tem o perfil agressivo e o moderado que são dois perfis que são seguidores de tendência então o que que eles vão fazer eles vão tem tem dentro do cálculo do indicador algumas variáveis que procuram verificar qual é a tendência do ativo num tempo maior e tentar indicar os possíveis pontos de compra e venda nesses melhores pontos seguindo a tendência já os nossos perfis scalper e padrão eles já trabalham mais de acordo com a movimentação do preço então eles são digamos assim de uma forma eles são pouco mais agressivos em relação à virada de mais de mão tá então olhando no gráfico passando a olhar o gráfico de hoje tá deixa eu limpar a tela aqui para facilitar um pouquinho o que que a gente vê que aconteceu o índice começou o dia com um gap de 1.100 pontos tá nesse caso o meu perfil moderado e o perfil agressivo que que eles vão fazer eles vão trabalhar seguindo essa tendência de queda tá porque porque quando dá um gap muito grande todos os indicadores da plataforma acabam sendo desconfigurados e eles entendem que esse movimento do gap foi uma movimentação que ocorreu normal de mercado apesar de a gente não poder operar aqui a não ser pelo leilão então dessa forma os perfis os perfis moderados e agressivos eles vão apontar a continuidade da venda então se eu pegar aqui e olhar box a box no meu perfil moderado e eu vou ver que ele entrou na venda entrou novamente na venda tomou dois stops porque porque o movimento do mercado foi de venda foi de vir buscar o fechamento desse gap já os perfis do force trabalharam buscando a continuação do movimento de venda então hoje de manhã no grupo do robô eu alertei o pessoal que quem quisesse acreditar no fechamento do gap deveria optar pelos perfis padrão ou scalper porque porque eles viram a mão mais rapidamente então pelo perfil scalper eu posso ver aqui que ele fez a entrada já na compra já buscando a compra no na virada do movimento tá pelo fechamento de gap apesar de ser um movimento movimento digamos assim não tão não tão direcional e teve muitas entradas aqui que eu fui salvo praticamente pela parcial né mas com o fechamento do gap ele acabou vindo buscar o meu lucro eu até postei um vídeo de manhã mostrando a operação do robô que pegou esse movimento aqui quando fechou aqui eu acabei saindo saindo no lucro por ter apostado no fechamento do gap a mesma coisa acontece aqui no dólar tá o dólar abriu um gap de 34 pontos tá pelos perfis moderado e agressivo o indicador e o robô apostariam na continuidade do movimento de alta no dólar tá já os perfis posso ver aqui uma entrada de compra outra entrada de compra outra entrada de compra outra entrada de compra tá e o que que o movimento de preço fez movimento de preço veio o mercado veio a buscar o fechamento do gap tá então se eu acredito que quando eu faço a minha leitura e acredito que o gap vai fechar por ser um gap muito grande né ou por achar que que já já tá muito perto no suporte uma resistência que que eu devo fazer eu devo mudar o meu perfil do force para trabalhar ou no padrão ou no scalper porque porque eles vão inverter a mão antes então fica mais fácil nesse caso eu trabalhar trabalhar com os perfis que vão buscar a reversão mesmo que aconteceu a mesma coisa de ficar um pouco enrolado a hora que ele veio o movimento mais forte eu consegui pegar e fazer a meta do dia tá então minha dica é essa tá nesses momentos que tiver esses gaps mais fortes tá vamos tentar operar um pouquinho com o scalper e com o padrão porque eles vão buscar esse movimento e tu não vai ter vai evitar algumas umas violinadas aí de compra e de venda a favor dos gaps por ter sido o gap muito grande já os perfis agressivo moderado tá eles eles acabam seguindo a tendência e se o gap for muito grande pode ser que você acaba estopando no movimento de fechamento de gap espero ter ajudado e espero que facilite para vocês nos próximos dias já que no último mês aí a gente teve vários dias em que abriram com gaps valeu